Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em busca do urtime ideal, o Pesolano deve apostar em mais dois estreantes. Meia-uruguaio Leonardo Paz e atacante Luvanor devem ser escalados para o duelo contra o Tombense, sábado, 23, em Murielo, Nação Azul. Amanhã o Cruzeiro volta a campo em mais uma partida fora de casa. O adversário será o Tombense, pela terceira rodada da Série B. O técnico Paulo Pesolano prepara mais duas estreias, a exemplo do que fez nos dois jogos anteriores, contra Brusque e Remo, o último deles pela Copa do Brasil. Diante do Brusque, foram Neto Moura e Rodolfo. Em Belém foi a vez dos zagueiros Eivaldo e do atacante, já a vestirem a camisa estrelada pela primeira vez. Amanhã, em Muriaé, o treinador está propenso a escalar o uruguaio Leonardo Paz e o meia-atacante Henrique Luvanor. Dessa maneira, ele vai buscando o time ideal do Cruzeiro na temporada 2022. A verdade é que o Cruzeiro ainda não convenceu diante de adversários mais qualificados, o que mostra a necessidade de bons reforços. No geral, a Raposa está no nível da maioria dos clubes da Série B. Mas, para diferenciar e buscar de fato o acesso, tem que trazer no mínimo os dois reforços de peso, e colocar um líder experiente em campo, para acomodar essa garotada na sequência da temporada. Siga o tempo no Facebook, no Twitter e no Instagram. Ajude a aumentar a nossa comunidade.